Shang Tsung se envolver em tamanha perversão consentida pelo General Shao. Eles não são quem eu pensei que fossem. Apesar dos meus esforços, nem o homem, nem o Quan Chi são quem deveriam ser. Eles não são sua responsabilidade, são exoterranos. Mas fui eu que projetei o destino deles, junto com o de todos os outros seres, na alvorada da história. Você criou os reinos? Ah, você está delirando o semideus? Eu já não passo de um semideus, mas eras atrás, eu fui mais poderoso que todos os deuses ancestrais. Eu era um titã, o guardião do tempo. Este é Geras. Vossa majestade. Vossas altezas. Geras é o guardião da ampulheta. Um objeto celestial para além dos reinos. É a ampulheta que regula o tempo e o destino. Quando eu empunhava seu poder, cabia a mim criar toda a existência. Foi o que fiz quando reiniciei a história. Reiniciou? Esta linha do tempo foi precedida por bilhões de outras. Embora seja a primeira criada por Liu Kang, as outras foram criadas pela predecessora dele. Crônica. Crônica era o Isekaba, uma equalização do bem e do mal. Quando uma linha do tempo se afastava demais da outra língua, ela cessava o fluxo e reiniciava a história. Manipulava as vidas e eventos para tentar alcançar o equilíbrio áureo novamente. Em linhas do tempo anteriores, Crônica deu a Shang Tsung e Quan Chi domínio sobre vis-magias. Shao não era general, mas um governante tirânico, sedento por conquista. Você, Sindel, era sua esposa implacável, capaz de tudo para preservar seu privilégio. Enchei ele no MK11. Quando tomei a ampulheta de Crônica, eu jurei que faria melhor. E nesta linha do tempo, os feiticeiros não ganhariam poderes sombrios. Shao seria seu fiel seguidor e você governaria a exoterra com firmeza e justiça. Mas alguém interferiu na criação de Liu Kang. Shao, Shang Tsung e Quan Chi foram manipulados por uma entidade desconhecida para se tornarem vilões como eram nas antigas linhas do tempo. Por onde começo? Devo me ajoelhar ao meu criador? Eita. Não. Não, Vossa Majestade. Meu papel anterior me foi imposto pelas circunstâncias. Eu não sou o divino. Você tinha poder sobre toda a criação, mas desistiu dele. Porque isso enlouqueceu Crônica. Eu sabia que não me sairia melhor se ficasse com ele. Aí, Liu. Você, como ousa conspirar contra a exoterra? Nada contra a exoterra, mas contra seu governo inédito. Tua obediência a ele nos transforma em vassalos. Então, aprova esses horrores inenarráveis. Mente para mim sobre as ameaças. Graças a você, há sangue do plano terreno em minhas mãos. Sangue esse, derramado sem causa ou provocação. Não se mova. Imperatriz, todos para trás. O que aqui é? Um amuleto de Shinnok. Uma arma de poder aterrorizante. Não deveria existir. É, mas existe. Pois seu povo perdeu o poder, como Liu Kang quis. Mais uma prova de interferência externa. Chega de baboseiras, ajoelhem-se. A exoterra terá um novo imperador. Largue o amuleto. Este terror não é controlável. Acha que eu iria batalhar sem treinar com minhas armas? Estou mais que preparado. Que linda puta, velho. Bora lá. Do nada, é serímil, né? Vai parar, ó. Bora jogar Tzindel. Gritinho básico. Aí é. É isso, vencemos. Ainda existe uma luta, eu não esforço e não choque Ai, pera E droga. Deixa eu ver o cabelo, cabelo, cabelo. Bola de cabelo para baixo. Pegou. Beleza. Maravilha. Você não supera as monstruosidades do Shang Tsung. Tania e suas filhas, elas não morreram, mas estão presas no amuleto. Ainda dá para salvá-las. Tome. 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 A traição de Shao não reduz em nada a sua culpa. Você responderá por esse crime. Ai caralho, ai tomei, tomei, não adianta, nossa amortada. Então pessoal, um Otaro, ele era um dos ultimos Shaoes do MK3 ou 2 se eu não me engano. E agora ele voltou como Kimmel. O que ele era fute? Beleza! A rebelião está condenada! Agora veste o chave! Nossa, coitada ali mesmo! Sua traição é a que mais me dói! Eu o via como um filho! Eu a superei, Imperatriz! Shang Tsung me mostrou que só estou usando uma fração do meu poder! Para explorá-lo, eu não posso ficar preso aos seus limites! É, meia foda! FIGHT! Beleza! Bom, pessoal! Não sei se vocês conhecem a Sindel! A Sindel é uma personagem que foi muito jogada no MK3! Ultimate da versão do Super Nintendo! Cara, é uma personagem sensacional! Que revolucionou aí! As personagens femininas nos jogos! Porque ela é sensacional! Esse cabelo dela aí! Que sempre foi a magia principal dela! E agora ele está de volta e novamente! Você está morto para mim? Seu reino acabou, Sindel! Eu me lembro do garoto frágil e doente que você era! Como seu pai lutou para vencer suas enfermidades! Ih, jogou na cara! Agora você o retribui cuspindo em seus ideais! Sua revolta destrói tudo que ele mais valorizava! Vamos lá, chefão! Vamos lá! E depois! Com o cara! Exatamente! Um cara! Um cara! Vamos lá! Mas tomei! Tomei! Já era! Chega! Merda Toma Não 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 Ai 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 Tom Tom Está dispensado, general O amuleto, Vossa Majestade O pedido de um amigo Eita Eita Bom pessoal Espero que vocês tenham curtido Deixe seu like ai Não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito Deixe seu like isso é muito importante Até o próximo vídeo Fui